A bandidagem tomou conta, está tomando conta aqui do Largo da Mandioca. Moradores, comerciantes, não tem mais paz. Nós entrevistamos aí algumas pessoas e vocês vão assistir aí o relato. Eles estão assustados com a onda de bandidos que tomou conta aqui dessa comunidade. Um dos comerciantes aqui, o Aquiles Aquiles, quantas vezes o seu estabelecimento já foi aí furtado? É, lembrando que não é de agora, né, da demolição do casarão. A gente já foi furtado aí mais de 20 vezes aí pelos usuários e complicada a situação, né? A gente não viu uma ação assim mais eficiente, né, mais contundente. A gente vê algumas medidas paliativas, né, como colocar essas pessoas numa casa que parece que está aqui na Rua 12, né? Mas eu acho que precisa de uma coisa mais efetiva, uma reunião e um acordo, né, para que a coisa fique pelo menos tolerável, né? Porque está, diz que já passou do ponto. Estamos aqui novamente clamando e dizendo que mais cedo ou mais tarde vamos ter graves situações aqui, com crimes ainda mais graves, porque a gente já teve aqui tentativa de linchamento, tivemos roubos, estamos tendo assaltos aí diariamente, invasão de casas, de carro, etc. Já tivemos problemas aqui de madrugada com o escritório sendo assaltado, quer dizer, realmente preocupante. Olha, é assim que os moradores aqui do Lago da Mandioca estão vivendo ultimamente. Acabou o sossego aqui, né, professor Elze? Com certeza. Agora, quem fica atrás das grades aqui são os moradores e o comerciante, porque os bandidos estão soltinhos aí à vontade. Quantas vezes você já foi assaltado? Só nesta semana entraram no meu estabelecimento aqui duas vezes e no meu vizinho aqui do lado uma. Então, em uma semana foi três assaltos consecutivos. A malandragem está solta aqui no Largo da Mandioca. Infelizmente, depois que já estava ruim, com a demolição da Ilha da Banana, os malandros subiram o Morro da Luz e, para completar, alugou uma casa de amparo para eles ali próximo da piedade. Aí ficou mais difícil ainda. Os caras estão roubando os nossos pertences aqui e escondendo lá na casa. A polícia alega que não pode entrar sem uma ordem judicial, exatamente. Aqui, nem defunto não tem mais paz. Defunto lá no cemitério está sendo roubado. Estão arrancando até dentro dele lá. Rufo, bongo! É isso aí! Ele voltou com força total. Eu estou falando aqui, o instrumento do cidadão. Aqui é a voz do povo. E ele começou e não vai parar. Rufa!